Olá, o resumo de notícias está começando e a partir de agora você confere os principais destaques do portal giro.com Sejam bem-vindos hoje quinta-feira dia 2 de dezembro, você que nos acompanha pelas mídias sociais do grupo Giro de Comunicação e também pela Bem Mais TV, a partir de agora fique com a gente, fique bem informado. Nós começamos esta edição falando sobre Covid-19 porque o Instituto Butantan afirmou que a eficácia da fórmula da Coronavac pode ajudar que a vacina também seja eficiente para a variante Omicron. Quem traz os detalhes disso para a gente é o repórter Gabriel Barbosa. Exatamente, Patrick. Olá para você e olá para todos que estão em casa acompanhando o resumo de notícias. O Instituto Butantan informou na última quarta-feira, dia 1º de dezembro, que a Coronavac pode ser eficaz contra a variante Omicron do novo coronavírus. De acordo com o que foi noticiado pela entidade, a Coronavac possui a tecnologia do vírus inativo, que ensina o organismo do ser humano a criar anticorpos contra a doença, não só contra a Covid-19 comum, como diversas outras variantes do coronavírus, como a Delta e como a Omicron, que é a que está em questão. Muitas pessoas estão preocupadas em saberem se as vacinas contra a Covid-19 são eficazes também contra essa variante. E a Coronavac já apresenta um protocolo que pode dar indícios a uma eficácia maior contra a Omicron. Gabriel Barbosa para o resumo de notícias. E agora uma notícia tensa no mundo do esporte. O jogador brasileiro do Arsenal reagiu a um assalto que aconteceu na casa dele, que fica em Londres. A reportagem é de Samuel Freitas. O brasileiro Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, reagiu a um assalto em sua casa em Londres, após os criminosos tentarem roubar seu relógio, celular e carro. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido. No vídeo, o jogador aparece em uma briga corporal contra um dos assaltantes, que estava usando um taco de beisebol. Um deles, identificado como um homem de 26 anos, foi preso e condenado a 5 anos de prisão. O crime aconteceu em agosto, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana, pela emissora CCTV. O técnico do Arsenal, Miquel Arteta, disse que o clube deu suporte a Gabriel na época para que superasse a tentativa de assalto. Voltando ao assunto Covid-19, a cidade de Petrópolis está antecipando a segunda dose de aplicação da vacina Pfizer. O repórter Richard Stoutzenberg traz os detalhes para a gente. Isso mesmo, Patrick. Olá para você, olá para todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta quinta-feira. A Prefeitura já anunciou que, a partir de hoje, ou seja, dia 2 de dezembro, aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer até o dia 30 de outubro já podem voltar aos postos de vacinação para receber a aplicação da segunda dose. Essa antecipação é uma recomendação do Ministério da Saúde e que está sendo feita e adotada aqui na cidade imperial. A gente lembra que não é preciso fazer o agendamento para a aplicação da segunda dose. Basta voltar ao mesmo local onde você tomou a primeira, levando, é claro, o documento oficial com foto e também o comprovante de vacinação. Nesses casos, para a aplicação da primeira dose, aí sim a pessoa precisa fazer o agendamento lá no site da Prefeitura. Inclusive, essas pessoas que, quando tomam a primeira dose, já recebem esse novo prazo para poder receber a segunda dose do imunizante. Richard Stoutsenburg para o resumo de notícias. E a polícia realizou uma operação para prender uma quadrilha que realizava roubos de cobre em várias cidades do Rio de Janeiro. O repórter Gabriel Barbosa conta para a gente. Isso mesmo, Patrick. Olá novamente para você e também a todos que acompanham o resumo de notícias nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro. E a Polícia Civil de Casimiro de Abreu, região serrana do estado do Rio de Janeiro, faz uma operação para investigar uma quadrilha criminosa especializada em furtar fios de cobre em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. Entre elas, Macaé, Rio das Ostras, Campos dos Goitacazes e Casimiro de Abreu. A investigação se chama CUPRUM. Ela foi denominada dessa forma pelos oficiais de polícia. Além disso, ela ocorre em decorrência de um inquérito de crimes contra um patrimônio investigada pela centésima vigésima primeira delegacia de polícia em Casimiro de Abreu. Além disso, oficiais de Niterói e de São Gonçalo também estão presentes junto com os oficiais de Casimiro de Abreu ajudando a combater essa organização criminosa que visa expedir dez mandados de prisão no estado do Rio de Janeiro. Gabriel Barbosa para o Resumo de Notícias. E agora a gente vai falar sobre política aqui no Resumo de Notícias, porque a PEC dos Precatórios foi aprovada no Senado Federal. Enzo Gabriel traz os detalhes pra gente. É isso aí, Patrick. O Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios por 64 votos a 13. A PEC abre caminho pro pagamento no valor de R$ 400 do Auxílio Brasil e também libera espaço no orçamento para gastos extras de até R$ 106 bilhões. Como foi modificado, o texto precisa voltar à Câmara. Deputados e senadores também estudam a possibilidade de promulgar separadamente apenas os pontos consensuais entre as duas casas. Para conseguir aprovar a PEC nesta quinta, o relator Fernando Bezerra, do MDB, que também é líder do governo, fez uma série de concessões até instantes antes da liberação. Ele acatou várias emendas, principalmente do MDB, PSD e PSDB. No total, Bezerra aprovou seis versões do parecer, até chegar ao entendimento com o parlamentar de diferentes partidos, até da oposição. O PT, por exemplo, votou favorável à matéria, enquanto outras legendas mais resistentes, como o Podemos e o Cidadania, optaram por liberar a bancada. Enzo Gabriel, para o resumo de notícias. E atenção você que está querendo tirar a carteira de habilitação, porque o Detran RJ está disponibilizando, a partir desta quinta-feira, 10 mil vagas. O repórter Samuel Freitas conta os detalhes disso pra gente. A partir desta quinta-feira, dia 2, o Detran RJ vai oferecer à população fluminense 10 mil vagas diárias para atendimentos na área de habilitação, primeira e segunda vias, renovação da CNH, entre outros, e impostos de todo o Estado. A ampliação do número de serviços atende a uma demanda por mais oportunidades, já que por conta da pandemia, o setor foi prejudicado. Vale ressaltar que todos os prazos para a renovação da CNH continuam suspensos por uma resolução do CONTRAN, ou seja, todas as que estiverem vencidas desde março de 2020, seguem válidas. As 10 mil vagas diárias serão disponibilizadas durante todos os dias da semana. Já os sábados, dizem que acontecem os mutirões de serviços do Detran, o número poderá ser reduzido, pois nem todos os postos funcionam. O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran, www.detran.rj.gov.br, ou pelo teleatendimento, nos números com DDD 21, 3460 4040, 3460 4041, ou 3460 4042, até as 6 às 9 da noite. As vagas começaram a ser oferecidas nesta quarta-feira, dia 1. E agora uma informação que preocupa nós brasileiros. O PIB do Brasil caiu 0,1%, fazendo com que o país entre em recessão técnica. O repórter Enzo Gabriel traz os detalhes disso para a gente. Pois é, Patrick. O Brasil, segundo o relatório divulgado, segue figurando entre os países com pior desempenho econômico no ranking. Segundo o IBGE, o produto interno bruto aqui do país caiu 0,1% no último trimestre, após ter caído 0,4% no trimestre anterior, segundo dados que foram revisados. Com essa economia, com esse crescimento negativo nos últimos meses, o país ficou na retaguarda entre países que já tinham tido o ranking divulgado. De acordo com o Washington Rating, o PIB do Brasil no terceiro trimestre ficou abaixo do índice registrado na China, Colômbia, Chile, Espanha e Estados Unidos. Já o Japão registrou taxas inferiores no período. E o relatório divulgado pelo Banco Mundial aponta que a América Latina deve crescer 6,3% em 2021. Uma recuperação confiável, porém ainda insuficiente para chegar nos níveis pré-pandemia. Enzo Gabriel para o Resumo de Notícias. E é hora de conferirmos como fica a previsão do tempo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, as temperaturas caem no Rio de Janeiro e os termômetros podem marcar 28 graus de máxima e mínima de 19 graus. Durante o dia, o sol aparece entre nuvens, podendo ficar nublado em alguns períodos. À noite, o céu também fica encoberto. E uma última informação aqui no Resumo de Notícias. O prédio onde funciona o CRAS entrará em obras a partir desta quinta-feira. Por isso, o atendimento do CRAS passará a ser feito em um novo endereço. O CRAS ficará agora na Avenida Ayrton Senna, próximo ao número 545 Informações Oficiais da Prefeitura de Petrópolis. O CRAS que tem o funcionamento de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para você que acompanhou mais uma edição do Resumo de Notícias, agradeço sua audiência e companhia. Lembro a você que estas e outras informações você confere nas mídias sociais do Grupo Giro de Comunicação. A você que nos acompanha pela Bem Mais TV, muito obrigado também pelo seu carinho e sua audiência. Uma ótima noite e até amanhã.